Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando mais um ateliê, mais uma semana com muito artesanato e a Mayumi Takuchi está aqui para trazer todas as novidades para você que gosta de pintura. Hoje a sugestão é pintura em tecido, ela está na bike do ateliê, como está bonito o nosso cenário. Eu faço sempre questão de mostrar todos os detalhes para vocês que acompanham sempre o nosso programa. Tudo bem, Mayumi? Tudo bom. Bom dia, você tem cachorro? Tenho, tenho, tenho. Ia ser legal, né? Se você desce o cachorrinho fica brincando com o novelo, dá para fazer a roupinha dele. E aí, Mayumi, o que você trouxe para a gente hoje? Trouxe mais um pano de copa com flores, camélias, umas estampas e é tranquilo. Tranquilo? Dá para fazer. Quero ver. Maurício, Fernando, vamos invadir, trazer as melhores imagens aí junto com o nosso câmera, Vinícius. Então. Para que ninguém fique com dúvida. Eu vou começar pela camélia, que é a parte mais, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu vou fazer a demonstração dessa etapa aqui, só para o pessoal visualizar, para saber como que eu cheguei nesse efeito. Aqui eu estou utilizando a rosa carmim. Então, primeiro, eu faço uma leve marcação. Depois, aqui no miolo dessa flor, eu jogo um pouco de amarelo. E aqui em volta, eu vou completar com rosa carmim. Se for um pouco para fora desse espaço, não tem problema, porque nós podemos completar com mais pétalas. Tá? Então, aqui eu estou só mostrando como que eu cheguei nesse efeito. Depois, eu volto a posicionar essa flor. E trabalho com o branco. Toda vez que pegar a tinta, tiro o excesso, mas não precisa tirar totalmente, tá? No tecido, ele não tem... não corre tanto risco de manchar. O tecido, ele segura um pouco mais a tinta. E aí, movimentos curtos, circulares. Eu tenho aqui a flor. Foi dessa forma que eu fiz essa aqui. O que vai completar essa flor é o que está em volta. Então, uma sombra, folhas... Eu posso aumentar a quantidade de pétalas também. Tá? Então, essa daqui é essa. A diferença é que aqui, nessa, eu já trabalhei um pouquinho de sombra em volta. Agora, eu vou trabalhar com essa flor que tem a primeira camada. Fiz a mesma coisa. Trabalhei com o amarelo, depois o rosa carmim, vermelho carmim e um pouquinho de branco. Agora, eu posiciono novamente o miolo dessa flor e vou trabalhar com o branco. Movimentos circulares. Vou colocar aqui um pouquinho mais perto. Ótimo. Pode aplicar umas duas camadas para ela ficar mais clara. Em algumas áreas, eu acentuo um pouco mais a luz. Aqui, eu tenho, então, o miolo dessa florzinha. Eu volto a posicionar a camada número 1 e vou clarear algumas áreas dessas pétalas externas. Não posso clarear todas. Aqui no miolo, eu posso trabalhar com um pouquinho de... Um pouquinho de verde. Um pouco de rústico também, para fazer o estilo. Depois, um pouco de amarelo. A mesma coisa nessa outra florzinha. Aqui em volta, eu vou utilizar o sépia. Então, eu utilizei sépia. Essa sombrinha que está por fora, tá? Então, a gente vai trabalhar como se fosse um lápis de cor. Eu faço uma transição suave de tom. Assim, dessa forma. Ele vai ficar assim, né? E essa sombra aqui, eu utilizo sépia. Vai com movimentos bem leves. Eu vou utilizar as folhas desse estêncil e trabalhar com sépia também. Essas são folhas que estão no último plano. Mas também serve como esboço. Eu posso manter algumas com sépia. Ou então, eu posso trabalhar com o verde grama por cima delas. E aí, eu vou ter uma folha verde, porém mais rebaixada. Mais queimadinha, tá? O que vai valorizar essa flor é essa sombra que eu vou colocar nesses espaços mais fechados da flor. Das pétalas. Então, um pincel bem firme. Firme. O pincel mais durinho, ele vai auxiliar melhor. E aí, eu posso trabalhar essas entradinhas com mais facilidade. Tá? Vai bem entre as pétalas e também entre as folhas. Sempre para destacar algumas áreas. Geralmente, onde tem emenda de folhas ou emenda de pétalas. Então, as flores. É isso, tá? É essa técnica que eu utilizo para fazer as flores. Agora, a estamparia. Eu coloquei esse extenso aqui de rótulo no meio e trabalhei com o rústico. Então, um marrom bem escuro. Eu fiz toda essa parte interna, chapadinho mesmo. Depois, a moldura. Eu já fiz uma marcação com uma cor mais suave. Mas ela vai ser trabalhada com o rústico também. Então, um pincel maior. Faz a aplicação. Essa florzinha, a base dela é a mesma da anterior. A cor vermelha o carminho, um pouco de amarelo. E a gente encaixa a camada número 2. E trabalha com branquinho só para fazer as pétalas. Eu vou utilizar esse extenso de folhas com verde grama. E vou fazer algumas folhas. Então, eu já fiz algumas aqui. Outras aqui. Esse extenso de listras. Eu vou utilizar um pincel maior. E o caque. Então, aqui eu somente posiciono o extenso. E faço o preenchimento dessa área. De todas as listras. Faz uma por vez. E aí aparecer o Facebook também da Mayomi. Quero todo mundo indo lá curtindo, né? Para conhecer um pouco mais do trabalho, né? Que a Mayomi faz com pintura extenso. Seja ele no tecido e até na madeira também. Que ela nos trouxe já algumas vezes. Isso. Com a mesma cor, eu vou fazer um sombreado em volta da moldura. E agora eu vou utilizar esse barradinho. Achei muito legal esse barradinho. O extenso de barradinho, né? Eles são fantásticos, né? Ajuda bastante. Principalmente quem não faz costura, né? E aqui é só trabalhar com rústico. O pessoal de casa vai fazer tudo isso com mais calma. Com muito mais calma. Porque a Mayomi fica aqui pressionada pela nossa produção. É dois minutos, três minutos. Até aí eu fico correndo junto com ela. Eu vou convidar todos para visitarem o site da Opa, né Mayomi? Para conhecer um pouco mais dos modelos de estenso. Dos lançamentos. Das peças que você sempre traz aqui no nosso programa, né? A Opa trazendo para vocês muita qualidade. Muita variedade. É muito legal a gente poder falar dos modelos de estenso da Opa, né? Agora pela Rede Vida no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que você que está acompanhando o nosso programa, seja no Norte, Nordeste, pessoal do Sul, Sudeste, o Brasil inteiro, vai procurar ir dar prioridade sempre pelos modelos de estenso da Opa que vocês acompanham sempre no nosso programa. Sacara isso, todo mundo mandando beijo. O dia só começa depois do ateliê. Ótimo dia para vocês. Bom dia, obrigado pela audiência. Boa noite. Obrigado.